Abertura 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 Então, boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Santos, sou natural da Benedita e antes de mais gostaria de agradecer a todos vocês, a organização, ao Federico e à Ana e em especial às minhas duas professoras e aos restantes alunos que elas trouxeram à Benedita. Bem, é um interessante, uma validade que eu já tenho para estar aqui. Então, eu venho-vos falar um pouco do meu percurso até agora, o meu percurso académico e queria-vos contar que estou a estudar design multimédia na Universidade de Coimbra e queria-vos contar como é que foi esta ligação com este tema, com a ligação com o design. Então, eu lembro-me que isto aconteceu um pouco quando era mais pequeno, na minha infância, com 10 anos. Eu passava as minhas tardes com a minha avó em casa dela, os meus irmãos e tinha um padrinho que estava a estudar Arquitetura na altura e eu via-o a fazer os trabalhos e ele fazia maquetes, eram mais trabalhos manuais e ia fazer maquetes, casinhas pequenas para mostrar os clientes. E na altura eu lembro-me que eu passava muitas horas a observar o que ele fazia. Então, eu lembro-me que passava algum tempo, quando ele não estava em casa, passava-me muito tempo a cortar, a aproveitar os materiais, os restos dos materiais e, sei lá, fazer as minhas próprias casinhas, aproveitar restos de maquetes que ele não tinha obtido utilidade nenhuma e eu lembro-me que foi aqui mais ou menos que começou este interesse. Também andei a desbilhitar, entre aspas, o trabalho que ele fez enquanto já andava no ensino secundário, muitos desenhos, muito desenho de trabalho artístico e isso também me fez ir um bocado e foi um bocado por aí que eu quis seguir o exemplo dele. Mas, lá está, também tinha ali alguma ligação com aquilo e pronto, e assim foi. Mais tarde, então, já no décimo ano, escolhi então os artes visuais e ao fim e ao cabo foi isso que me motivou para fazer o curso e para estar agora aqui na faculdade. Tinha também uma paixão pelo desporto, gostava muito de praticar o desporto na altura, mas as artes falaram mais alto e acho que também, acho que vale mais a pena, se bem que o desporto podemos praticar em qualquer altura. Penso que fui convidado para estar cá hoje, devido a ter feito a imagem da Dex Coimbra no ano passado, se realizou em outubro e queria falar também um pouco sobre isso, como é que foi fazer aquele trabalho e como vou, se calhar, ser escolhido, ser selecionado. Então, a edição da Dex Coimbra no último ano tinha o tema de Pelo sonho é que vamos, um poema de Sebastião Rodrigues, então eu andava um bocado perdido com o que é que havia de pegar a nível de conceito e experimentei fazer, sei lá, uma coisa diferente e que mexesse com qualquer pessoa que visse o cartaz, também para motivar a ir ao evento. Eu assumo que não conhecia o TEDx, fiquei a conhecer quando o Federico apresentou, isto foi numa proposta de aulas, foi um trabalho académico que todos tinham aquela disciplina a desenvolveram e então assim foi o meu selecionado. Passei então a fazer, fiz uma grelha de balões, enchi balões brancos, andei à procura de balões brancos por aí pela cidade e foi difícil encontrar. Queria também fazer uma experiência de fazer hélio ou hidrogênio, que era para os balões voarem por cima e então fazer um vídeo para aquilo, mas ou tinha que comprar o hélio ou o hidrogênio ou então, sei lá, fazê-lo eu, ainda consegui fazer, enchi 3 ou 4 balões e espanhas lá, mas depois não utilizei. Mas lá está, perdi esse tempo para nada, mas ao menos fiquei a fazer ali uma... fiquei a saber fazer aquilo e realmente os balões ainda se aguentaram ali um tempo. Mas pronto, fiz então, enchi cerca de 30 balões brancos e empilhei-os todos numa grelha e pus um projetor, uma distância mínima para projetar o título do poema nos balões e tirei imensas fotografias à procura da melhor, à procura daquela que me melhor satisfazesse para comunicar o evento. Posso dizer que, sei lá, o dia de fazer isto, fiz isto se calhar numa noite, mas depois a organização das fotografias, a organização da imagem digital, fazer aquela ideia toda à volta e fazer com que aquilo funcionasse, demorou algum tempo. Então, o processo foi este, foi uma garagem da minha casa, nada de grandes coisas. Projetei, podemos ver ali o resultado final, já com algum... É assim, a imagem foi fotografada escuro, aqui a luz estava acesa. Mas pronto, o resultado final foi este, mas já depois trabalhado com algum Photoshop por cima e alguma edição de imagem. É assim, foi um trabalho que me deu a oportunidade de estar cá hoje, penso eu, e que me deu a oportunidade de sobressair, de sair fora do contexto académico, porque muitos dos trabalhos que nós fazemos é para a disciplina, apresentamos ao professor, aos alunos, a outras colegas e vamos embora. O trabalho, ao fim e ao cabo, ou fazemos um portfólio online, ou então o trabalho fica perdido e ninguém mais vai ter acesso a ele. E isso acontece, se calhar na minha área, mas se calhar na área de todos nós. Imagino eu, uma pessoa que gosta de escrever, se calhar, escreve, 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 se não tiver hoje em dia, se calhar um blog online, não consegue transmitir o que escreve, o que pensa e o que quer mostrar para o mundo. Fiz ainda também o programa, o evento, e flyers, o identificador. E pronto. Foi um trabalho mesmo que eu gostei de fazer. E ainda gostei mais por ter sido selecionado. Vou-vos mostrar uma partitura visual. Uma partitura visual que fiz também. Isto é, foi uma... É um vídeo, ou seja, é um mapeamento de todos os instrumentos musicais de uma música. Tinha, desde voz, piano, piano, guitarra, duas guitarras, baixo, bateria, bateria. Tinha o prato e... Uma coisa... Isso já vai agora. Mas pronto, mapeei tudo isso e transmiti isto assim. Vou-vos deixar. Um pouco de brilhante quente. E beleza. Vamos. Um pouco de brilhante. Um pouco de brilhantes. Tchau. 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 E a parte difícil foi quando eu cheguei à parte da voz, neste caso a letra da música. Eu, como tinha uma grelha tão elaborada, tão simples, não sequer elaborada, mas era muito simples e queria também agarrar a letra à grelha, não é? Para não ficar os elementos, as formas gráficas separadas completamente da composição visual. Então fiz uns textos, mas não gostei de colocar lá qualquer tipografia, uma fonte. Então fiz a minha própria fonte ali à direita e introduzi então a letra na grelha. Isto é então a imagem. Isto é uma metografia modelar, tem módulos. E não me limitei só a fazer uma forma de representação, mas duas. Pode-se ver que de dois em dois é sempre igual. Ou seja, temos o primeiro que tem uma orientação mais... Para o lado, tem uma orientação da diagonal esquerda e tem uma orientação da diagonal direita. Ou seja, é isto fazer aquele efeito de onda que está sempre inscrito na grelha. A grelha é formada por todos, obviamente. Este aqui é outro trabalho. Nos meus trabalhos, eu nunca fui um aluno muito brilhante nem muito bom e as pessoas sabem disso. Mas eu acho que o empenho e a dedicação valem muito mais por isso. Então tento sempre demonstrar isso nos meus trabalhos, ao máximo. Isto foi um cartaz que eu fiz para uma disciplina também em contexto académico. Era um statement, era uma afirmação a nível de design sustentável. Então, o que é que eu pensei? Tinha que ser produzido no menor custo possível e que transmitisse uma mensagem sustentável. O que diz ali é cartaz 100% sustentável. Eu criei este papel com materiais recicláveis e produzi tinta a partir de terra. E tu como fazes. E foi mesmo isto que eu fiz. Eu passei a mensagem. Passei do trabalho à mensagem que está ali mesmo. Fiz mesmo o próprio papel em conjunto com dois colegas. Isto, para terem noção, é um metro por sessenta que sou eu. Produzi tudo. O papel ainda molhado. Isto deu algum trabalho de chegar àquilo, só de fazer um cartaz. Se eu quisesse fazer o mesmo cartaz, só categoria. Fia. Só escrito à mensagem. Imprimia isto em meia hora fazia isto. Assim, demorou muito mais tempo. Mas também fica outra coisa. Fica outro resultado. E lá está. Se não houver empenho também não há bons resultados. Já é tentativa de pintar. Fiz um stencil. E então pincelei com terra. Mulhei terra com água. E fiz então uma selagem toda com stencil. Umas imagens. para se ver aqui a textura do papel. Da terra. Isto é mesmo terra. No fim de seco fica terra. Aqui já é uma revista de cultura tipográfica. Fiz também. Fiz no semestre passado. São algumas imagens. Aqui se calhar isto foi a primeira altura que eu tentei desenvolver e experimentar mais a parte do design editorial. Não estava muito à vontade com este tipo de design. Que é o design de revistas. Jumais. Aqui é novamente outra fonte. Fotografia modular. Só que. É inspirada em edifícios de coina. Ou seja. Quando eu digo modular. Tem módulos que se repetem. Neste caso tem. Três módulos. Ou quatro. Que eu retirei das fachadas dos edifícios. Aqui ali ao pormenor em cima. São três. Três módulos. Retirei. Dá para perceber. Retirei. E construí então a tipografia assim. Tenho o nome Herculano. De ser. Por o. As imagens onde eu retirei os elementos. Situar-se na rua Alexandre. De ser o nome Herculano. Penso eu. Que é. A rua que deixa. A avenida. Ali do Papa. Que está para baixo. Para a praça. Agora pedi outra vez para passar ali. Sim. Eu até pensei que ia demorar menos tempo. Mas está quase a terminar. Vou passar só aqui mais um vídeo. De ver alguns dos meus trabalhos. E daquilo que faço. Isto. É também um trabalho. Desíduo. Portanto. Desta Academia. Tchau. 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 Tchau.